A gente tem muitos bons estudos mostrando que comida de verdade, comida que você faz em casa, que não é empacotada, que não vem enlatada, que não vem congelada, mas que você cozinha, que você pega, lava, descasca, prepara, é a melhor estratégia para a prevenção e tratamento de uma série de condições de saúde. A dieta baseada em plantas e a dieta lacto-vegetariana parecem ser as melhores opções para tratamento de endometriose. Então, na endometriose, a gente tem um quadro inflamatório elevado. Se a pessoa está sempre consumindo alimentos ricos em ômega 6, como a carne vermelha, que tem alto potencial inflamatório, é difícil a gente tratar a endometriose. Então, é muito importante que a pessoa consuma mais alimentos de origem vegetal e que, além disso, consuma bastante chá, bastante ervas nos alimentos, condimentos, como canela, cominho, açafrão, pimenta, orégano, cravo, tomilho, sálvia e assim por diante. A mesma coisa a gente observa em quem tem ansiedade e depressão, que é uma dieta mais rica em vegetais, frutas, peixes, grãos integrais, tem relação com diminuição de transtornos psicológicos em geral. Mas lembrando que cada pessoa tem uma genética. Se você puder fazer um exame nutrigenético, isso ajuda muito. Senão, você vai precisar começar a testar o que faz sentido para você, independentemente de qual seja a moda da internet, porque só você sabe o que você está sentindo. É claro, se precisar de ajuda, marque uma consulta. O meu site é o andreatorres.com barra consultoria para você já deixar agendado o horário que for mais conveniente para a gente conversar. E aí E aí E aí Abertura